O importante é fritar bem a cebola, deixar ela dourar um pouquinho, soltar bem o gosto dela. Bom, agora tá vendo que a cebola tá douradinha já, ó. Vamos empurrar um pouquinho do lado aqui. Colocar sal com alho. Deixar dourar o sal com alho. Colocar o colorau agora pra fritar junto com o sal com alho e a cebola. Colocar o orégano. Sempre misturando tudo, deixando fritar bem. A pimenta do reino. Tadinha pimentinha do reino. Colocar a carne agora pra dourar. Mexer a carne pra deixar ela dourar e ficar de uma cor. Pegar a cor. Deixar a carne aqui uns 15 minutos pra ela refogar bem. Vamos colocar a tampa pra abafar ela. Dourar. De vez em quando é bom dar uma mexida pra a carne ficar igual e dourando por igual. Bom, agora vamos... Mais ou menos uns 3, 4 litros de água. Bom, o importante é cozinhar bem a carne. Não pôr na panela de pressão, panela assim semi-aberta. Colocar a tampa e deixar umas 3, 4 horas cozinhando. Será o suficiente pra amolecer a costela. Enquanto a carne vai cozinhando, amolecendo, nós vamos preparar o cheirinho verde. Vamos cortar ele bem miudinho. O único que nós não vamos picar é a folha de louro. Agora, como já tá no meio do cozido aqui, cozido as costelas, vamos colocar as folhas de louro. Pra sair bem o gosto. Sempre dando uma mexidinha pra ficar cozido por igual a costela. Se precisar, sempre vai colocando a água, de preferência água quente. Pra ver se tá no ponto a carne, pegar um pedaço de costela e deixa se o garfo tá penetrando bem. Se tiver penetrando bem, porque a costela tá boa. Se quiser tirar o osso, é só puxar. Aí, soltou porque tá bom. Agora nós vamos colocar o cheiro verde, bem picadinho. A diferença é dar uma boa mexidinha agora. Agora nós vamos colocar a mandioca, que já tá cozida com o caldo dela. E, de preferência, deixar cozinhar a mão uns 15 minutinhos. Bom, depois de 3 horas de cozinhar a carne, vai saborear esse prato delicioso. E, de preferência, deixar cozinhar a carne. Obrigado.